Olha só, tem uma imagem impressionante, o diretor vai mostrar, não vai diretor? Olha lá, Nath. Olha lá, Manil. Ô gente, você de casa deve estar pensando, o Nicomécio está com notícia repetida. Parece notícia repetida, mas não é. Não é. No perímetro urbano de qual rodovia? 381. Três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança, depois que o carro capotou. Ô Marcos, é bastante assustadora a imagem, a forma como o carro ficou ali no canteiro central. Marcos, Marcos, o que está acontecendo na 381? Complicado, viu, Nico? Olha só, três pessoas se envolveram neste acidente. Elas ficaram feridas, um carro e uma carreta. Foi ontem à tarde, bem ali no horário de rush, né? Horário cheio, em que as pessoas estavam largando o serviço. O trânsito ficou bem complicado ali por volta das seis da tarde. Segundo a polícia militar rodoviária, uma carreta e um carro de passeio seguiam na direção, sentido centro de Ipatinga, quando o motorista dessa carreta de 50 anos bateu na traseira deste carro de passeio, que era conduzida para uma mulher de 28 anos. Ela perdeu o controle da direção e depois ela bateu em um meio fio e o carro capotou as margens da BR-381. Segundo a polícia militar rodoviária, essas três pessoas, a mulher de 28 anos, uma criança de 7 anos, que é a filha dessa condutora do veículo, e uma idosa de 55 anos. Elas sofreram ferimentos leves, foram atendidas pela equipe do SAMU no local do acidente e depois conduzidas para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. O condutor desta carreta de 50 anos nada feriu.